Me passam coisas que não comprei E saem tudo o que eu penso Sonho desperto com seu olhar Quando me olha me sinto linda Me faço cuidar quando eu te vejo Estou diferente a algo novo E talvez eu não acredito por mim É até o que eu penso Te quero e nunca te senti Te quero e nunca ninguém me senti Te quero e vivo suave Te quero e linda da sua vida Te quero mais um amigo Te quero e tudo tem sentido Te quero e nunca ninguém me senti Meu príncipe azul te quero Me passam coisas que não te sintam Tem cheiro de jesma e o teu sorriso Parece um contato de traída Me sinto grande e muito criança Te quero e nunca te senti Te quero e nunca ninguém me 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 senti Meu princípio azul te quero